A Câmara dos Deputados é federal agora, né? E ela chegou, você estava dizendo que nem tudo que renova, renova para melhor. Teve muita renovação, mas teve renovação boa também, teve coisas, gente que chega com novas ideias e um ânimo novo de participar. Mas algumas pautas que chegam mais fortes são pautas que lembram o retrocesso. Mas assim, no seu trabalho, você vai focar o quê? O que vai ser principal na sua vida em Brasília? Eu tenho um histórico de 12 anos na Assembleia Legislativa, um trabalho muito forte na área de direitos humanos e segurança pública. É evidente que eu não tenho como abandonar isso e essa é uma pauta que eu carrego quase que naturalmente. O Congresso me permite um debate sobre segurança pública que é um pouco diferente do debate do Rio de Janeiro. Então no Rio de Janeiro, por exemplo, eu fiz a CPI das milícias, que foi uma contribuição muito grande na área de segurança pública. O que você quer falar dessa pedia? Eu acho ótimo porque é um problema lamentavelmente atual e a CPI tem 10 anos, né? E não é mais um problema só do Rio de Janeiro. Então assim, eu quero entrar no debate da segurança pública numa perspectiva de relação com a desigualdade social. Porque não dá mais para achar que o debate da segurança pública é um debate policial. Ele não é. Então um dos eixos centrais é fazer um debate de segurança pública atrelado ao debate da desigualdade social. Então você não pode hoje, por exemplo, achar que o tema do racismo, que é um tema que eu sei que te preocupa também, Miriam, ele é um tema identitário apenas. As lutas identitárias eu entendo perfeitamente e elas são muito importantes, mas elas vêm do momento de crise do Estado-nação, né? Do momento desse Estado-rede, num processo global, onde as lutas identitárias criam um ambiente quase de ocupar um vazio existencial. Porque você não tem mais a ideia de país, você não tem mais a ideia de nação, você não tem mais a ideia de Estado. As lutas identitárias surgem muito nesse momento. O problema é que você precisa entender hoje que a luta identitária é uma luta estrutural, né? Você tem hoje... Quando você fala do racismo dentro da desigualdade, você quer ampliar o debate para... Para a segurança pública, claro. Miriam, nos últimos 10 anos nós tivemos um aumento muito grande das taxas de homicídio. De 2006 a 2016, o número de negros assassinados cresceu 26%. O número de brancos assassinados cresceu 6%. Então não é verdade que a violência atinge a todos da mesma maneira. Os números são muito contundentes em relação a isso, né? Se você pegar a taxa de homicídio, por exemplo, de cada 10 mulheres assassinadas no Brasil, 7 são mulheres negras. Então você precisa pegar o tema do racismo, que eu entendo a luta identitária e acho ela é muito importante, mas trazer para um debate estrutural de relação de poder e de democracia. Não há democracia no racismo estrutural que tenha esses números. A gente precisa resgatar o espírito da Constituição de 88, né? Resgatar um pouco desse espírito de enfrentamento às desigualdades, né? E aí eu acho que o debate da tributação, por exemplo, que você entende tanto e faz tanto esse debate, é fundamental, né? A tributação pode nos dar respostas mais imediatas sobre o enfrentamento à desigualdade, mas é decisivo que você traga esse debate racial para um eixo de poder. Não dá hoje, as taxas de homicídio são reveladoras de um genocídio sobre a juventude negra. Exatamente. Então você tem que falar de segurança pública com esse perfil, e não com o perfil da vingança, do medo. Eu acho que o medo virou um instrumento de poder, a produção do medo, o uso do medo. O medo, ele tem as suas razões, mas o uso político do medo e as políticas do medo se tornaram muito eficazes na mão de um setor conservador, que se apropriou da segurança pública para medidas mais violentas e ineficazes. Eu acho que esse enfrentamento é pauta para mim no Congresso. Obrigado. Obrigado.